José não foi lançado em cova por causa de pecado. Quem te falou que um crente passa pela cova por causa de pecado? Nossa, meu Deus, eu vou pedir perdão até pelo que eu não sei que fiz. Não. Muitas vezes você está vivendo essa estação na sua vida, sabe por quê? Isso faz parte do processo de Deus para levar você ao lugar do propósito. Por que José foi lançado na cova? Em Gênesis 37, versículo 4, é porque ele era o mais amado. No versículo 8 diz que ele foi lançado na cova por causa dos seus sonhos. Por causa de suas palavras. Porque o seu jeito de vida aborrecia outros. Quem sabe esse é o motivo de você estar vivendo esse tempo difícil e o pior tempo. Seu estilo de vida, de servir a Deus, irrita a gente. Deixa a gente da tua família ou dentro da tua casa com ódio de você pela tua fidelidade. Por você ser um adorador, por você servir o Senhor, por você vir à casa de Deus. Isso pode ser. É um motivo. Também ele foi lançado na cova por inveja. Você sabe que o invejoso, ele não quer alguma coisa parecida. Ele quer o que você tem, ele quer o que você é. Ele quer fazer o que você faz, ele não quer nada parecido. Ele quer o que você possui, o que você é, o que você tem, o que você faz. O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem.